Eu rezo a Deus para que você seja um espectador audacioso e feroz e encontre um caminho selvagem através dos pântanos desolados dessas imagens sombrias e cheias de veneno. As emanações mortais desse texto embeberão a sua alma igual a água com açúcar. Eu espero que todos saboreiem esse fruto amargo sem perigo. Mas se você é uma alma tímida, dirige os seus calcanhares para trás e não para frente. Eu, Maldor, fui bom durante os meus primeiros anos de vida e vivi feliz. Mas logo reparei que havia nascido mal. Escondi o meu caráter o quanto pude por um bom número de anos, até que não podendo mais suportar uma vida dessas, lancei-me resolutamente na carreira do mal. Atmosfera doce, quem diria? Eu não sou mentiroso, eu digo a verdade, confesso que sou cruel. Poderia a pedra subtrair as leis da gravidade? Impossível, impossível se o mal quisesse aliar-se ao bem. Há quem atue em busca dos aplausos humanos, revelando as nobres qualidades do coração. Quanto a mim, faço que meu gênio sirva para pintar as delícias da crueldade. Delícias que começarão com o homem e terminarão com ele. Não pode o gênio aliar-se à crueldade nas resoluções secretas da providência. Ou, por ser cruel, não se pode ter gênio. Esse que vos canta, orgulha-se de que os pensamentos altivos e maldosos de Maldoror estejam em todos os homens. Ou, por ser cruel, não se pode ter gênio. Ou, por ser cruel, não se pode ter gênio. Ou, por ser cruel, não se pode ter gênio. Obrigado.